Salve, salve, rapaziada! Começando mais um vídeozão aqui no canal do Pedrinho, demorou, rapaziada? Então, mano, se você for novo, já se inscreve, deixa seu like e tamo junto é nóis, hein, doidão! Rapaziada, mano, é o seguinte, velho, hoje eu tô com um negócio muito top pra gente, galera, mas deixa eu vir pra aqui pra trás, meu mano, oxi! Que ninguém não pode escutar nossa conversa, não, galera, sabe por quê, galera? Oxi, meu mano, senão o povo vai lá primeiro, ué! Olha, eu tô falando pra vocês, galera, e é o seguinte, meu mano, ó, o Brunão me falou hoje, rapaziada, mano, que ele encontrou uma nova concessionária de motos super de rico! Mas, rapaz, galera, eu tô falando pra vocês, meu parceiro! Ai, eu vou até cair, oxi! Acorda, rapaz! Olha, mas, galera, meu parceiro, e é o seguinte, rapaziada, ele falou pra gente estar indo lá pra ver se realmente era verdade mesmo, galera, Se tem uma nova concessionária de motos de super de rico, galera, então a gente vai fazer o quê, meu parceiro, mano? Já tamo com essa motona aqui, é muita da boa, meu mano, entendeu, galera? Ele mandou essa moto aqui pra nós, rapaz, pra nós... Olha! É o quê? Rapaz, galera, a mulher tá falando no telefone ali, meu parceiro, cê tá doido, véi! Será que ela vai pra lá, galera, primeiro que eu? Eu acho que ela não vai não, hein, meu parceiro, eu acho que ela não vai não, hein, véi! Cê tá doido! E, rapaziada, deixa eu falar uma parada pra vocês, meu parceiro, cadê? Ó, toma, fio, ó! Meu parceiro, véi, mano, essa XTzona aqui é a pura de verdade, entendeu, galera? E é o seguinte, o Brunão, mano, ele me mandou uma mensagem bem cedinho, rapaziada, mano, eu tava até me acordando... Ai, 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 eu tava até acordando eu, galera! Quando um pensa aqui não, o telefone... Prum, 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 prum... Quando eu vou zoiar, o Brunão, galera! Ué, o Brunão! E aí, parceiro, qual que foi da fita? Eu falei, e aí, truto, tô dormindo ainda, rapaz! Ele falou, tem uma missão aí pra você aí, meu parceiro, mano, fiquei sabendo que tá tendo uma concessionária logo de moto ali, meu mano, né? É só moto da top, de ricão mesmo, entendeu? Eu falei, ah, não, é só de brincadeira, cê não vem com essas ideias pra cá de novo, não, né, mano? Ele falou, é sério, rapaz, vai lá que cê vai ver! Ele me mandou a localização, né, rapaziada? Ó, vou falar uma parada aqui pra vocês, tá ligado? Se nós chegar lá, galera, e não tiver, meu mano, nenhuma moto, vai atrás do Brunão, galera! Vamos pegar o bicho de pancada, meu mano, entendeu? Mas, galera, como toda vez o Brunão manda as missões pra nós, e toda vez, rapaziada, mano, As motos tá lá, o carro, tudo que ele manda, nós fazia as missões, mano, é tudo certo, entendeu, mano? Vamos tá metendo marcha pra lá, a gente já tá chegando aqui, certo? No interior da cidade, só que é o seguinte, galera, aí eu vou falar um negócio aqui pra vocês, meu mano, Não é aqui no interior da cidade, não, meu mano, é lá do outro lado da cidade! Galera, olha, meu mano, cês não tá entendendo, não, galera, como é muito é do longe, não, é? Eu tô falando, galera, e é bem longe, meu mano, mas ainda bem que ele deu a moto pra nós, né? Porque se nós viesse de pé, galera, oxi, ia demorar, ia ser muito longe, meu mano, eu tô falando pra vocês, galera, certo? Então, mano, a gente tem que tomar cuidado, rapaziada, pra não ter o quê? Pra não ter ninguém lá esperando nós, entendeu? E não ter polícia, galera, vigi, meu... Se tiver polícia, oxi, eu pinoto, galera, vem embora, olha, eu deixo as motos pra lá, eu quero nem saber, eu, mano, não trago nenhuma Só que é o seguinte, rapaziada, mano, a gente não vai tá trazendo as motos hoje, tá ligado? Se realmente tiver, galera, mano, alguma coisa lá, beleza, mano, eu vou tá chamando ou o Tiquinho ou outras pessoas aí, certo, mano? Ou o Paulo, pra nós vir aí nessa missão, entendeu, rapaziada? Resgatar essas motos aí Porque, tipo assim, eu fiquei sabendo que essas motos lá, rapaziada, mano, foram de um dos amigos do Brunão, entendeu, mano? Que é um parceiro dele lá, essas motos logo lá foi roubada, galera, mano, levaram da casa dos caras, entendeu? Então nós vai resgatar pra quê, galera? Nós vai resgatar as motos pra entregar pros donos... Ixi, meu mano, agora eu até fiquei doido aqui agora, buguei, galera, certo? Nós vai fazer o seguinte, meu parceiro, mano, nós vai entregar as motos pra os donos certo, galera Cês entenderam aí, meu parceiro, agora? Vixe, meu mano, aqui é o Pedro louco, galera, cês não tá entendendo, certo? Olha como nem tá botando na X tesoura, meu parceiro, mano Cento e quarenta e... cento e quarenta... Ai! Ô, parceiro! Toma! Ah, é, bobão? Tá de passada, é, galera? Cês vão ver o que eu vou aprontar com esse cara aqui, meu mano Oxi, ele bateu nele, eu ainda quero tá certo, é... Vem cá, pateta! Ai, nossa! A Ebis, tu me pega de pancada aqui, é... Toma! Toma, parceiro! Toma! Tá de tiração comigo na parada, Jão? Toma! Olha aqui, ó! Vai embora, vai embora, vai embora! Ele é de prático, viu, galera? Não faz... Olha! Toma! Já era, meu parceiro! Levanta aí, ô, pateta! Não é, galera, brincando com nós, meu parceiro, ah, não! Tá de palhaçada com nós, hein, meu parceiro! Cê tá doido, rapaziada! Mas, enfim, mano! Deixei esse tonto pra lá, certo, galera? Que ele é um boneco de prático, meu mano, de zoopor ele, galera! Tô falando! E é o seguinte, ó! A gente já tá pegando o caminho, rapaziada, pra gente tá chegando lá! Beleza, mano, ó! Vamos acelerar a XTzona, porque quanto mais rápido a gente chega lá, melhor! Entendeu, meus parceiros? Mano, será que a gente vai chegar lá a tempo, rapaziada, mano? Onde as motos ainda estarem lá? Se tiver, mano, eu vou tirar essas motos de lá e vou tá levando pra outro lugar, galera! Oxi! Eu vou intocar essas motos aí, porque a gente vai tá vindo buscar de novo, meu parceiro, entendeu? Eu vou logo vir com o guiche que o Bruno vai trazer pra nós, rapaziada! Vocês não tá entendendo, velho! Vamos tacar marcha, rapaziada! Ué, 160, né? Ué, 160 na XT, rapaziada! Será que vai mais? Vixe, na retona ela vai, hein, galera! Toma, fio! 140! Mano, vamos botar a Manguela pra andar, galera! Vamos botar pra andar, meu parceiro! Eita! Sai da frente! Que que é o pênue lá que te deu, galera? Eita, meu parceiro! Ó, ó! Ó, 170! Vamos botar 170 na bichona, hein! 170, hein! Vai, doidão! Vai! 170, meu parceiro! O C tá noito 171! Daí não passa, rapaziada! Seguinte, meus parceiros, mano! A gente já tá chegando na nova concessionária, beleza, galera? Só que a gente tem que chegar com calma, entendeu? Na situação, entendeu, galera? Porque se a gente chegar lá, mano, de vez e tiver alguém lá... Já era pra nós, entendeu, galera? Então, ó! Vou tá fazendo o seguinte! Eu vou tá deixando a minha moto aqui... Certo, galera? E vamos tá indo de pé, meu mano! De pé! Isso mesmo, galera! Vamos tá fazendo uma zoada por aqui, velho! Porque, mano... Aqui tem muita da floresta, galera! Oxi! Meu mano, aqui é uma trilha muito da massa, hein, velho! Que dá não pra fazer aqui, hein, galera! Vou chamar os cabos pra nós vir fazer uma trilhona aqui, entendeu? Uma trilhona top, rapaziada! Mano, que tal nós fazermos uma trilhona com essas motos de rico? Rapaziada, mano! Ia ficar muito da hora, né, velho? Mas é o seguinte, mano... Eu tô tentando encontrar aqui onde é, mano... Certo, mano, essa nova concessionária... Mas eu não tô achando mais de jeito nenhum, galera! A gente já andou um monte já por aqui, velho! E minha moto ficou muito longe, né, galera? Seizinho, né, mano? Mas, enfim... O Brunão falou que era por aqui... A localização tá batendo certo... Beleza, rapaziada! Se as motos não... Oxi! Nossa, rapaziada! É isso, doidão! Mano! Olha as motos, rapaziada, velho! Meu parceiro... Galera, o que é que nós vai tá fazendo agora, doidão? Mano, eu vou ter que achar um esconderijo pra essas motos, galera... Deixa eu tá pegando logo essa daqui... Rapaz, essa daqui é muito... É top, viu, galera? E eu já sei onde eu vou esconder, galera... Cês não têm ideia... Ah, meu parceiro... Mano, o Tião, ele tem uma loja aqui, galera... Uma oficina, meu parceiro... Nossa, velho! O Tião, rapaziada... Ele tem uma oficina aqui, doidão... Mano... Deu certo demais, rapaziada... Mano, vamos tá pegando esse carrinho pra não é voltar lá, né, galera? Que não é bobo de voltar de pé, né, velho? Esse carrinho aqui é do Tião, viu, galera? Nossa, mano... Estouramos a boa, rapaziada, mano... Cê tá doido... Já bem pertinho aí do lugar... Certo? Vamos ver se nós conseguimos arrancar essas motos com guincho, galera... Mas eu acho que esse guincho aqui... Ele só pega só carro, né, velho? É, galera... Eu acho que ele só pega só carro... Mas vamos tentar pra ver se nós conseguimos arrastar uma motora dessa... Se nós conseguirmos arrastar uma moto dessa... Vai ser bom, hein, galera, mano? Ser muito engraçado, velho! Cadê? É, galera... Não vai não, né? Vai bagaçar essas motos aqui, entendeu? Vamos tá pegando a moto... Cadê? Vamos tá pegando essa daqui... Essa daqui é bonitona, hein, velho? Eita, meu parceiro... Que motona da top, hein, galera? Toma, filho... Muito top, hein, rapaziada? Mas é o seguinte, mano... Vamos tá pegando essas motos... Vamos tá deixando aqui... Depois, rapaziada... Em outra GoPro... Tá ligado, mano? Eu vou tá vindo aqui... Demorou, galera, mano? Pra gente tá levando essas motos tudo... Beleza, mano? Vamos tá pegando o guicho do Brunão... Certo, mano? Vamos tá levando essas motos lá pra casa do Brunão... Certo? Quer dizer... Vamos pegar o guicho do Tião, né? Eu até confundi aqui, galera, os nomes... Oxi! Outro carrinho aqui... Já não vou mais de pé, galera... Pra lá... Cê tá doido, mano? Todo lugar tem um carrinho aqui... Esse carro também é do Brunão, hein, rapaziada? Quer dizer... Do Tião, né, mano? Que eu confundo as coisas... É Tião, Brunão... É a mesma coisa, rapaziada... Cê tá doido, velho... Certo? Eita... Jipezão de tu, galera... Dá pra fazer uma trilha com esse jeep, hein, velho... Muito da top, né, rapaziada? Cê tá doido, meu parceiro, mano... Oxi! Pera aí... Tá pegando essa motona aqui, galera, mano... Tigerzona, muito top de verdade, né? Eita, meu parceiro... E a gente vai voltar... Tá lá com o pé... Mano, essa é a mais forte, galera... Oxi! Apareceu outro guincho, galera... Vê se pode, velho... Meu parceiro... Não tô acreditando nisso, velho... Mas enfim, rapaziada, mano... Todas as motos estão aqui... Agora elas estão seguras, certo, mano... A gente vai tá levando... Pra todos os donos das motos... Beleza, rapaziada, mano... Pra concluir a missão, demorou? Vamos tá pegando o guincho... Vamos tá indo embora, rapaziada... Que cê está ligado, né, meu parceiro... Não, não pode ficar por aqui, meu parceiro... É marcha por cima de marcha, rapaziada... Vamos ver qual que é a missão que tem pra nós aí... Entendeu, galera, mano... E é isso... Eu vou tá encerrando o vídeozão por aqui, rapaziada, mano... A bateria da GoPro já tá acabando... Eu espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo... Se você gostou do vídeo, rapaziada, mano... Deixa o seu like, certo, tamo junto, é nóis... Até o próximo vídeozão... Falou, valeu e fui!